Aí vai uma homenagem a minha querida alvirante Tá mandareta, mandareta, mais bonito Pois é o lugar que eu nasci e me criei Eu tenho orgulho de morar nessa cidade Pontos lindos e luminárias, vindo estou de parabéns Eu tenho orgulho de morar nessa cidade Pontos lindos e luminárias, vindo estou de parabéns Tá mandareta, mandareta, mais bonito Pois é o lugar que eu nasci e me criei Eu tenho orgulho de morar nessa cidade Pontos lindos e luminárias, vindo estou de parabéns